E olha, pela Copa Sul-Americana, a torcida do Flamengo viu um filme passar na cabeça depois do Mengão abrir o placar e sofrer a virada. Esse tinha sido o enredo das últimas três partidas internacionais como visitante. Mas ontem o Clube Carioca teve forças para virar o placar e golear o Palestino do Chile. O resultado deixou o Flamengo bem perto da próxima fase. Hoje, assim como toda equipe, no primeiro tempo a gente esteve um pouco confuso, até entender a dinâmica do jogo da equipe do Palestino. Mas no intervalo a gente conseguiu acertar um pouquinho o posicionamento e acredito que tivemos uma vitória merecida. A gente vai respeitar demais o adversário. Sabemos que a vantagem foi interessante para a gente, mas vamos respeitar muito e trabalhar até a situação do jogo de volta para que a gente possa melhorar e fazer uma outra grande partida. Eu me lembro uma vez que o Flamengo venceu o América do México na Libertadores. Era o Joel Santana, o técnico, aí depois ele foi e aceitou a proposta lá da África do Sul, foi para lá e o Caio Júnior assumiu. Yes. Quatro a dois ganhou o Flamengo lá do América do México. Aí teve o jogo da volta aqui no Maracanã. Eu me lembro aqui na tarde do Gazeta Escoletivo, só uma hecatomba e tira a vaga do Flamengo. Não vejo a menor possibilidade. Aí o Cabanhas, jogando o que jogou, América 3, Flamengo 0 em pleno Maracanã. E o Flamengo deu adeus. Mas agora não dá para imaginar o Palestino vencendo o Flamengo aqui por 4 a 0. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Então eu vou correr o risco, só uma hecatomba e tira a vaga do Flamengo. Ih, quando ele fala isso. Mas o Flamengo meteu 5 a 2. Eu não vi o jogo, não posso ir por menores. Mas pelo que eu li, os comentaristas e tal, o Flamengo não jogou essa coisa toda, não. E o andamento do placar mostra que é muito possível que tenha sido assim mesmo. Eu não sei o que é que o Flamengo tem time, cara. O Flamengo tem jogador. É. Sabe? É para galopar nesses campeonatos. Não fica assim. De repente tropeça, volta, anda. Eu sei lá o que é.